ela antecipe, ela mostra entendeu? então e qual é a maior vantagem da Nars de Seiva? ela se faz na mesma hora a gente entrega um laudo em menos de 24 horas você tá entendendo? enquanto a Nars de Folha a gente entrega de 5 até 10 dias dependendo da época do ano você tá entendendo? ou seja pra quem faz fertigação, Marcial que precisa de uma correção rápida né? a fertigação pressupõe o que? você entrar a qualquer momento fazendo correções a Nars de Seiva é muito mais vamos dizer assim, muito mais adequada entendeu?